365 Vezes no Vale te traz um dos contos sagrados mais bonitos do Rio Grande do Sul. Vem com a gente conhecer a Gruta Nossa Senhora de Lourdes de Doutor Ricardo. Bora lá conhecer o Vale do Itacoalí. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes é daqueles locais abençoados por Deus e pela natureza. Tem uma formação rochosa enorme que se assemelha a uma capela, só que totalmente feita de pedras. O toque divino fica para uma cascata de aproximadamente 60 metros, que cria uma verdadeira cortina de prata sobre a Gruta. No fim dos anos 50, o local foi descoberto pelo padre Victor Scopel e pelo proprietário da área de terras, João Mariotti. Ali, eles colocaram a imagem da Mãe de Jesus, local onde ela repousa até a atualidade. Então a gente está aqui agora no trevo de Doutor Ricardo, que é um dos pontos de referência. A entrada da Gruta fica para cá e ela fica exatamente 3 quilômetros daqui, onde é que a gente está agora. O caminho é totalmente asfaltado, então é muito fácil. É um ponto turístico com um acesso bastante tranquilo, que é um dos diferenciais. Aqui tem uma outra curiosidade, que é um outro ponto turístico de Doutor Ricardo, que é um monumento que representa a visão que a Bernadette teve da Nossa Senhora de Lourdes, a Mãe de Jesus. Essa escultura faz referência a um fato registrado em 1858, quando a jovem Bernadette viu a Virgem Maria pela primeira vez em uma gruta da cidade de Lourdes, na França. A cultura de recriar essa visão em um ambiente natural veio ao Brasil na bagagem dos colonizadores italianos. É o que aconteceu em Doutor Ricardo. O diferencial da gruta no município é a boa estrutura. Tem área de camping, espaço ao ar livre com churrasqueiras, praça infantil, banheiros e até um bar que abre aos fins de semana. Uma escadaria com 174 degraus faz o visitante literalmente peregrinar de forma segura até a gruta, que encanta pela sua imensurável beleza. Nós estamos nesse local aqui, que é um paraíso, onde a gente está hoje, com essa queda de água que a gente vê aqui na nossa frente, que são uma das únicas grutas que tem na nossa região, que tem uma queda de água nisso aqui, a beleza que estamos aqui. Todo dia que a gente desce aqui, a gente encontra pessoas que vêm aqui a visitar a nossa gruta. E sim, final de semana, dia de feriado, dia de religioso, então, sim, aumenta muito mais o filtro de pessoas que vêm pra nos visitar. E lógico, dentro do turismo, que agora está entrando o turismo na nossa região toda, esse é o principal ponto turístico do município de Toritário. Então, a gente vê que muitas pessoas vêm pra cá, e o município também está buscando as copinhas, também fazendo investimentos, e precisa dentro de um local que nem essa nossa gruta aqui. A gruta de Dr. Ricardo lota com milhares de fiéis no segundo domingo de fevereiro, quando ocorre a tradicional missa em honra à Mãe de Jesus. Mas o destino também acaba servindo para reflexões religiosas solitárias, encontros de amigos ou até pagamento de promessas, como conta o morador Gabriel Valentini. A natureza, o ar, a pureza que tem aqui embaixo, eu vim aqui com os amigos, se acalmar, não ter estresse, se sentar mais solto, fazer um churrasco com os amigos, passar o fim de semana com tranquilidade. Tem o campinho ali de cima, o campo de futebol, que a gente vem ali às vezes, desce aqui embaixo, vem caminhando até a gruta para pagar umas promessas, fazer uma promessa e vinha até aqui embaixo caminhando. Já pagou alguma promessa? Já, já semana passada. Qual é que foi a promessa que tu pagou aqui? Jogo de futebol, se o time ganhava, ia vir. Aí o time ganhou, descia até aqui embaixo, prelezar um pouquinho. Além de agradar os devotos, o destino de Dr. Ricardo tem atrativos para aventureiros. Há várias trilhas nas proximidades que levam para cenários charmosos, como o topo da cascata ou os pés da queda de água. Vale ressaltar que esses caminhos no meio da mata são íngremes, escorregadios e exigem cuidado, além de um preparo físico adequado. Nós chegamos aqui então em um dos mirantes, que fica próximo aos pés da cascata. A gente já pode ver pela placa aqui que é um lugar perigoso, mas também acaba sendo um lugar de uma beleza natural ímpar, que vale a pena ser visitado, claro, desde que a pessoa seja aventureira e tenha condições públicas de fazer esse trajeto. A entrada na gruta de Dr. Ricardo é gratuita. Só vale a recomendação de nunca deixar lixo por lá, para preservar esse verdadeiro reduto de fé. Um destino que surpreende pela natureza ímpar e emociona pela importância religiosa. Bora lá conhecer o Vale do Taquarim. Temos mais dois destinos em Dr. Ricardo que valem a pena serem visitados. É o világio Deimonte, Nova Pousada no município, e o tradicional restaurante Bionki. O vídeo completo dos dois empreendimentos está em nosso canal do YouTube. Dá uma olhada lá, aproveita para se inscrever e acompanhar todas as nossas aventuras. Abração a todos e até a próxima trip.